Porra, tá maluco mano, aí, olha só Se junta os amigos tudo e mano, bem assim pra ela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota Bota ela de quatro e empurra, 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 empurra Empurra tudinho nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota Bota ela de quatro e empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota Bota ela de quatro e empurra tudinho nela Para, 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 para na posição Para, 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 para na posição Vai pica nelas Se juntam os amigos tudo e mano Bem assim pra ela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota ela de quatro e empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de 4 empurra tudinho nela Para na posição Vai picar nelas 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 Obrigado.